Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com a nossa série do Marvel's Spider-Man. Gente, e comprometido, estamos aqui com o traje do Spider-Punk, que é muito maneiro. Deixa eu entrar no modo de foto só pra gente dar uma olhada nele de pertinho, gente. Olha só, que maneiro, cara. Ele tem até um... Ele tem um broche dele mesmo, cara, do Spider ali, ó, só que pintado meio que de punk mesmo, né? Maneiro demais, ó. Deixa eu ir um pouquinho... Opa! Pra ir um pouquinho só pra cima. Aí tem ali de... Sei lá, acho que anarquista, tem uma caveira punk, tem umas coisas maneiras, cara. O que mais que ele tem aí? Dos broches. Tem mais do Spider-Man. Legal, tem até o... Da Inglaterra ali, ó. Da bandeira da Inglaterra, né? Na verdade, esse Spider-Punk, ele... É... Seria quase que um Spider-Man da Inglaterra, né? Porque o uniforme dele parece muito com a bandeira da Inglaterra, né? Muito maneiro, gente. Bora lá. Deixa eu sair aqui do modo... Do modo foto, né? Bora lá pra próxima missão. Ainda não sei que missão que é essa, né? Deixa eu subir aqui. Pronto. Ah, ele... Acho que ele vai encontrar a Tia May, ó. Que ele vai trocar de... De roupa, né? Vai tirar o traje. A gente não tá conseguindo jogar com o traje do Spider-Punk. Eu não tô gostando disso, né? Porque a gente desbloqueou o traje, mas ainda não usou ele. A gente vai tentar usar nesse vídeo, né? Vamos lá. Acho que a gente vai falar com a Tia May, gente. Isso mesmo. Peter? Como tá? Ah, vou levando. Eu não sei se eu acho legal você cuidar de tudo isso sozinha. Precisam de ajuda. Se eu perder umas horas de sono, tudo bem. Você teve notícias do Sr. Lee desde... Ah, não. O Martin que eu conheço nunca faria isso. Seja lá o que virou. Não vou me lembrar dele assim. Então, como vai a MJ? É... Ela... Bom, é complicado. Ah, sinceridade. Foi assim que eu e o Ben superamos nossos problemas. Vocês tiveram problemas? Ah, lógico. Principalmente na sua idade. Então, você é sincero com ela? Ela te conhece mesmo? Ei, aumenta aí! Um porta-voz da polícia confirmou que esse caminhão suspeito estava levando o dispositivo usado no ataque da Grand Central. Ah, isso não tem fim. Peter? Pra onde o Peter foi? Não entendi bem aquele... comunicado da TV. Sei que o dispositivo foi levado, mas não entendi muito bem, não. Olha só que foto legal, cara. Muito maneiro isso aí. É muito legal essa foto. É... Eu ia comentar mais alguma coisa, só que eu esqueci que era a respeito... Era a respeito de outra coisa. Enfim, não vou lembrar agora, gente. É... Vamos ver a missão qual que é agora. Tá bem longe. Ah! E, aliás, eu aprendi a fazer aquele hipersalto aqui, ó. Olha lá, esse aí, ó. Você tem que jogar a teia assim. Aí você vai... Opa! Calma aí, que eu vou mostrar. Você joga a teia, aí você aperta o X na hora que ele estiver pulando ali, ó. Olha lá, aí ele faz... Bem maneiro, cara. Porque ele dá um impulso muito forte, gente. Olha lá, aqui eu apertei antes. Olha lá, aperta. Olha lá, ele vai. Apertei antes de novo, ó. Aperta. Aí ele vai. Ele dá um impulso muito forte. E alguma coisa séria tá acontecendo aqui. Deixa eu ver aqui nas missões o que que tá acontecendo. Cadê? Missões. Ah... Upper East Side da frigideira. Não tem nenhuma informação de vilão nem nada. Vamos lá. Vamos lá, Spider. Sim, depois a gente ativa essas torres aí. Fica tranquilo. Legal, ele passou no meio do pessoal ali. Vamos, 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 vamos. Vamos, Spider. Estamos chegando, gente. E se você é novo no meu canal, cara, se inscreve aí embaixo, ativa o sino da notificação pra você não perder os próximos vídeos. Me segue no Facebook e no Instagram, muito importante também. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Ativa o sino aí e me segue lá no Facebook e no Instagram, tá? Tá, chegamos no local aqui, ó. O bafo do diabo já era, mas temos outros problemas. A Riker? Temos que correr. Vamos! O que aconteceu? Foi um ataque coordenado. Acho que foi planejado de fora. Cada pavilhão foi liberado. Daqui a pouco, todos os prisioneiros da Riker vão estar na quinta avenida. E a balsa? Tudo bem. É de segurada máxima. Tem mais proteção e uma rede elétrica separada. Ótimo. E o bafo do diabo? A Sable cuida disso. Confia neles? Tem alguma escolha? Uh-oh. Devia ter usado o sino. Eita nóis. Agora a gente vai lutar com prisioneiros aqui, ó. Que estão fazendo a rebelião. Vai, 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 vai. Sai, sai. Sai daqui. Toma, toma, toma. Toma. Foge. Sai. Opa. Tomei um cascudo ali do prisioneiro. Como é que você usa? Eita, outro cascudo. Olha só que legal. O poder dele solta o som. Caraca, que maneiro, cara. Ele dá, tipo, uma rajada de som. Eita nóis. Alguma coisa está acontecendo aqui. Alguma coisa está acontecendo aqui. Nossa. Lança foguetes. Lança foguetes. Lança foguetes. Lança foguetes. Lança foguetes. Lança foguetes. Aqui, ó. Não, não era nesse. Era no lança foguetes aqui em cima, Spider. Você fez errado. Aqui, ó. Esse aqui. Não, Spider. Lança foguetes. É a nossa preocupação. Aí. Esse aí, ó. Esse aí é o lança foguetes. Vamos pegar ele primeiro. Não. Pega o lança foguetes. Lança foguetes. Esse aí é o mais forte deles. Porque ele está com o lança foguetes. Sai. Sai daqui. Sai, 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 sai. Isso. Nossa. Todos eles estão armados. Tá nóis, cara. Vai, 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 vai. Spider, desvia. Desvia. Desvia de novo. Vai. Desvia do golpe. Opa. Pegou. Oh. Não pegou também. Esse ali está armado. Esse ali está... Opa, desvia. Caraca. Esse é o Spider-Man. Ultimate Spider-Man. Só vem. Nossa. Desviou. Finalização. Desviou. Finalização. Haha. Spider-punk, rapaz. Olha lá. O som, o som, o som. Toma essa, todo mundo. Cadê teu? Uh. Desvia. Ainda não, acabou. Pega lá no fundo. Pega lá no fundo. Toma essa. Já era. Desvia do tiro. Opa. Cadê você? Está aqui. Te peguei. Já era você. Tem mais um aqui ainda. Eu estou vendo no mapa. Está até perdido aqui, gente. Cadê o que está sobrando aqui? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tem um aqui, gente. Onde é que você está? Uh. Cadê? Cadê esse cara? Ah, está aqui em cima. Achei você aqui, ó. Eu não sei se você vai sobreviver, mas eu já vim junto. Mais um aqui, ó. De onde você apareceu, meu filho? Vamos lá, Spider. Vamos chegar com tudo aqui. Vamos chegar com tudo aqui, ó. Tem muitos aqui. Opa. Desvia. 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 Cadê? Deixa eu achar. Cadê? Desvia. Desvia. Está ali, ó. Chegou. Uh. Não, 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 não. Chegou aqui mais, ó. Chegou mais aqui. Gente, deixa eu mudar uma coisa aqui rapidinho. O poder do traje, ó. O poder do traje, eu quero, na verdade, o poder do traje, eu quero, na verdade, o... Esse poder é legal, esse poder é legal, esse poder não é ruim. Eu preciso do... desse aqui, ó, pra poder a gente conseguir recuperar a saúde, né? A vida dele, porque senão eu não vou conseguir recuperar a saúde dele. Vai ficar muito mais difícil. Vai ficar muito mais difícil. Já tá difícil. Pra dedéu, né? Aqui, ó, aqui, aqui, ó. Tem um monte, 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 desvia. Pegou, pegou, desvia. Pegou, pegou, desvia, desvia. Esse aqui é o lança-foguetes. Desvia, desvia, desvia. Desvia, spider. Desvia, desvia, desvia. Não, fogo, 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 fogo. Aê, não lança, não lança-foguetes. Vai, eu preciso do modo foco, preciso do modo foco. Desvia. Vai, pega ele, pega ele. Desvia. Desvia Pegou, desvia Pegou, desvia Vai, vai, desvia Pega ele Aí, gente Tô indo bem, tô indo bem, desvia Só mais esse aqui, ó Toma Ha-ha Preciso Tô chegando Já cheguei daquele jeito Daquele jeito gostoso Calma aí, tô chegando Só vem Desvia Modo foco, que vai acabar com todo mundo agora Só vem Hã? 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 Só vem agora Já finalização no ar, já Toma essa Toma essa Sobrou mais alguém Sobrou mais alguém Tem um aqui, ó Tem um aqui ainda Tem uma arma ainda Já era você Não vou nem te pegar lá Você já era Pronto Estão vindo Cadê todo mundo? Estão atacando meu carro Vamos lá Tem mais um policial em perigo ali, ó Eita, nós Tem um brutamonte ali junto Ajuda o diretor Ah, nós É o diretor logo Cheguei, cheguei, gente Vocês estão bem aí? Hã? Hã? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Não tô nem aí Vocês estão bem, não Só sai daqui Ah, brutamonte Você tá achando que é o fortão, né? Tá achando que é o fortão Tá achando que é o fortão, né? Vem aqui, ó Que eu pego todo mundo junto Pega todo mundo Vem você também Pega todo mundo Pega todo mundo Calma aí Deixa eu só dar um espaço Dá um espaço Só vem... Opa! Ninguém me viu Sai, sai, sai Oh, brutamonte Brutamonte não dá Esquiva, esquiva Esquiva dele Calma, Spider Esquiva do brutamonte Que ele é muito forte Não dá pra pegar ele sozinho Esquiva Consegui Esquiva de novo Aí, pronto Esse aqui já era Vou pegando os pequenos primeiro Vou pegando os pequenos primeiro Calma aí Calma aí Oh, eu esquivei Eu esquivei Eu esquivei Isso foi trapaça Isso foi trapaça do jogo Eu esquivei Ó, brutamonte Tá vindo? Tenho certeza que ele tá vindo Certeza Absoluta Ah, você vai subir Haha Era onde eu queria que você estivesse Tá? Toma Já era pra você Sobe você também Tá? Te pega aqui em cima Vem Sobe de novo Sobe de novo Sobe de novo Que eu tô esperando você aqui já Você gostou? Você não gostou, né? Você não gostou Porque você perdeu a batalha Só vem Só vem Só vem Só vem Só vem E agora? Finalização em você Finalização Não Não tem finalização Agora tem Agora tem Vai, vai Finaliza Aê Finalmente Cidade tá uma loucura, gente Cidade não Aqui é a prisão A prisão tá uma loucura Sai, 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 sai Toma essa Não vai atrás, vai atrás Não vai ficar vivo não Pronto Tem mais vindo aqui Opa Desfia Segura 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 Tome você Opa Calma aí Que eu já sei o que eu faço Toma você Toma você Opa Desvia Desvia, spider Desvia Aqui é uma área perigosa Aqui é uma área perigosa Sai, 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 sai Toma Na cara de vocês Nem serve de nada isso aí Aliás Que teias que eu tenho aqui Pra me ajudar Rede de impacto Spider drone Vamos lá, spider drone Me ajuda aí Opa 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 Desvia Desvia Opa Desvia, desvia, desvia Desvia, desvia, desvia Pega ele Aí, boa Desvia, desvia Desvia, desvia Aí Sai Sai daqui, cara Deixa eu pegar o seu amigo Aí Agora sim Foco 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 Pra eu recuperar Minha Minha vida Toma você Pronto Recuperando a vida Gente Vamos Pega ele Spider Opa Agora sim Agora já era Pronto Tá faltando três Três atiradores aqui Ligeiros 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 Tão mirando em mim Tão mirando em mim Tão mirando em mim Tão mirando em mim Vai, spider Vai, tem que ser ligeiro Pra eles não te pegar Tem que ser ligeiro Ligeiro Pra eles não te pegar Aí, foi Foi Esse aqui foi Esse aqui foi Esse aqui foi Esse aí, ó Esse aqui Esse aqui Esse aqui, spider Vai, esquiva 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 Puxa esse aí Esquiva Boa Boa Puxa aquele lá Pronto Tirou a arma Da mão dele Prontinho, gente Consegui Helicóptero Que helicóptero Gente, que helicóptero Eu tô aqui perdido Lutando contra os criminosos Vai, Spider Punk Agora é Agora é aquela hora Da gente puxar o helicóptero Não vai fugir Não vai fugir Não vai fugir Talvez não seja tão ruim Quanto parece Adoro o otimismo Mas pela minha experiência Quando parece ruim Geralmente é pior ainda Cuidado O Spider deve ter salvado ela, gente Deve ter salvado Fica tranquilo Não se assustem Electro Nossa Por que ele tá soltando todo mundo? Eu vou à sala de controle Ver se a situação tá muito ruim Tá bom Eu vou entrar na festa Nossa Agora tem um monte de Prisioneiros aqui à solta, gente Finalização Boa Gostei Vamos lá Modo foco Agora não é nem pra É pra dar as finalizações Eita Eu recebi um golpe ali Que tirou quase toda a minha vida Nossa Agora é melhor tomar muito cuidado Porque eu recebi um golpe ali, gente Quase acabou com a minha vida Finalização Vai Boa Oh Ah Tem um Brutamontes ali Toma Finalização Finalização Deixa eu ficar esperto aqui, gente Opa Toma essa Desvia Desvia Pronto 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 Esse aí já foi A vida foi recuperada Vamos lá Parece coisa boa Nossa, o Rino Nossa, o Rino Sinistro Sinistro, gente O que é isso? O que está acontecendo aqui? Os vilões estão Estão tudo juntos aqui agora Toma aí Pronto Não é por aqui, não? Ué Ué, gente Não é pra sair, não? É pra sair O que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo nada Ok Ah, tem que sair com estilo Não dá pra sair normal Eita, eita Eita, eita Eita É bom demais pra ser verdade Scorpion, pode aguardar um minuto Eu estava no meio de uma ligação Ah E era Importante Ah Eita, nós, gente Eita, nós, gente Eita, nós Agora tem Minha, nossa Os bandidos agora estão equipados Pra melhorar a nossa situação Pronto, esse já era Toma Toma Só vem Só vem na do Spider Só vem na do Spider Só vem na do Spider, já era Você já era Você também Toma essa Opa Ainda sobreviveu ali Não mais Vamos lá Opa Gente, o que que tá acontecendo? Os vilões estão Estão a solto aqui, cara Ó o Electro Caraca, ele é rápido Ele é muito rápido, cara Que que é isso? Ele é muito rápido, cara Eu precisaria do traje de velocidade aqui pra encarar esse cara Ninguém aceita essa minha oferta Nossa O Abutre Tá escrito Vutre, mas é o Abutre, né? Tá nóis E agora Segura, Spider Segura Vamos lá Vamos Vamos Eita Eu tinha que escapar do raio ali do Electro Gente, o Electro é tão forte assim Pode me seguir A festa já vai acabar Nossa Sai, sai, sai Nossa Electro, corre! Curtiu meu traje novo? Deslumbrante De onde veio É um clube exclusivo Lembre-se, ele disse para não matar Boa ideia Aliás, a gente nem precisa lutar Se não quiserem A gente quer sim Arrgh! 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 Doutor Octavius. Doutor Octavius. Não nos atrapalhe. Cada um tinha uma missão. Sua dívida será quitada quando acabarmos. Vamos. Poxa gente, só porque a gente pegou o traje do Spider-Punk, a gente tomou uma surra do cesteto sinistro, né? Os seis reunidos, ó. Foi o cesteto sinistro ali. Só que com uma formação acho que um pouco diferente, né? Que tem o... Senhor negativo, né? Senhor negativo. Senhor negativo. Tantos anos, tantas mentiras. Acabou, Norman. Hora de mostrar a verdade. Hora de mostrar a verdade. Gente, o que está acontecendo? Está acontecendo tudo de uma vez agora. Está vindo tudo de uma vez agora. O Octavius liberou aquele bapho do diabo lá. Agora eu não sei o que vai acontecer. Não sei como o Spider vai dar um jeito nisso. Não sei como o Spider vai dar um jeito nisso. Aqui é Mary Jane Watson com uma matéria especial do Clarim Diário sobre o ataque bioterrorista. Neste momento, o número de infectados está próximo de meio milhão. Você pode distribuir isso para todos. Claro. Mas estão dedicados a encontrar uma cura para essa doença fatal. Uma rígida quarentena foi imposta à cidade... Pela Sable International, que mantém fiscalização em todos os pontos de trânsito. Por toda a cidade, a polícia e a Sable continuam enfrentando fugitivos da Ryker e da Balsa. Enquanto isso, o prefeito Osborne declarou que o Spider-Man é o culpado pela fuga da prisão e pela epidemia na cidade, decretando um fugitivo. Mas ele ainda não apresentou provas. E muitos acreditam que o prefeito só está se esquivando da culpa, já que uma matéria do Clarim revelou que essa doença surgiu em um laboratório secreto e irregular da Oscorp, aqui em Manhattan. O prefeito Osborne insiste que a Oscorp está... Desliga isso! Um tesouro com o Centro de Doenças, mas não forneceu qualquer prova para sustentar essa alegação. A situação do jogo está ficando bem séria, gente. Está ficando bem séria. E eu estou sentindo rumos, né? Não rumores, mas rumos aí para o jogo que eu acho que eu não vou gostar muito, não. Mas tudo bem. Sem problemas. Doutor Octavius, por quê? Como eu deixei isso acontecer? Eles me ligaram do hospital. Disseram que você sumiu. Preciso voltar ao trabalho. Os médicos disseram que você ainda tem 14 ossos quebrados. Então eu ainda tenho 192 não quebrados. Obrigado por me ajudar, aliás. O mais difícil foi de esconder da Sabon. Eles te definiram como o alvo prioritário, sabia? Eu aceito humildemente a honra. O que está acontecendo com a cidade, Yuri? Eu não sei. Parece o fim do mundo. Talvez seja. É, isso eu concordo. A cidade está um caos, gente. A cidade está um caos. Olha isso. Fumaça para tudo que é lado. Criminosos foram soltos pela cidade. Olha, fogo ali. Tem muita coisa rolando, cara. Muita coisa rolando. Ameaçando moradores locais. Fazem de tudo. Eu cuido deles. Mais alguma coisa? O prefeito mandou a Silver Sable fazer de tudo para encontrar o Lee e o Octavos. Então ela está prendendo pessoas aleatoriamente. Confinando todo mundo em bases pela cidade. Até ouvir boatos de técnicas avançadas de interrogatório. Ou seja, tortura. Não se preocupe. Eu resolvo. A cidade é nossa, Yuri. Vamos tomar ela de volta. Ótimo. Meu pessoal está procurando super vilões. Eu te aviso quando souber mais. Por enquanto, tenta manter a cidade sob controle. Caraca, gente. O negócio está... Está... Nossa, está muito feio aqui em Nova York, cara. Nova York do Spider-Man, é claro. É... Até a Sable, né, que era uma contratada lá da Oscorp. Para defender aquele vírus, o bafo do diabo lá. Agora também está interrogando todo mundo. Torturando pessoas e tudo mais. E agora ela meio que parece que se tornou até uma inimiga da gente. Conclua postos da Sable e acampamentos de prisioneiros para ganhar fichas de base. É... A cidade está um caos, cara. Olha isso. Eu, tipo, estou perplexo aqui, como dizem, né? Perplexo. Bom, pessoal. Toda essa loucura que está acontecendo aqui em Nova York, no Marvel's Spider-Man, vai continuar no próximo vídeo. O negócio está ficando doido aqui, cara. Está ficando doido. Se você quer acompanhar o resto da série, se inscreve, ativa o sino, me segue lá no Facebook e no Instagram. Deixa o seu like. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.